Oi gurias, tudo bem? Gente, tô indo agora no mercado, vou fazer compras porque eu quero fazer marmitas, isso mesmo, pra otimizar tempo aqui em casa. Esse ano eu vou começar a fazer marmitas uma vez por semana e já faço a alimentação da semana toda e aí eu deixo congelada. Então eu não tenho problema nenhum em comer coisa congelada, o Bruno também não. E aí eu tô indo agora no mercado, vai chover, por isso que eu tô indo agora correndinho pra lá. E aí eu vou gravar um pouquinho lá no mercado e depois quando eu voltar eu mostro todas as comprinhas pra vocês, que eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo. Desde já não deixa de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma notificação de vídeo, pra você não perder nada aqui do canal. Vídeos de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã. Ouviram? Também me segue lá no Instagram, vou deixar aqui pra vocês. Tenho dois perfis no Insta, muito bacanas, tem o meu pessoal. E também tem o perfil só de produto de beleza, onde eu dou muitas dicas aí de maquiagem e cuidados com a pele. Então me segue por lá também. E agora, bora pro mercado. Cheguei no mercado, gente. A primeira coisa que eu quero comprar é um arroz integral. Olha como esse tá barato, gente. R$3,49, mas eu não conheço essa marca Calafate aqui. Me digam a marca de arroz que vocês gostam integral, porque eu não conheço nenhuma que seja integral, assim, que eu já tenha comido. Esse daqui é meio pequenininho, 500 gramas, que bonitinho. Eu conheço o Tio João. Quanto tá o Tio João? Hum... Não, não, é esse? Não, ó, 500 gramas, esse pequenininho tá R$2,59. Mas eu vou levar esse de um quilo. Eu conheço o Tio João só o normal, né? O arroz branco. O integral eu nunca comi, mas acho que eu vou levar um desse pra experimentar, porque eu quero um integral. Como eu não conheço as outras marcas, minha mãe compra umas marcas que não tem aqui no Espírito Santo. Então vou levar essa, que pelo menos é a que eu conheço. Gente, também tô pegando um feijão. Eu não sei fazer feijão, eu nunca fiz. E só que eu vou levar feijão preto, que é o que eu mais gosto. Eu vou ver se eu acerto, gente. Vou pedir receita pra minha mãe, pra minhas amigas, pra internet, pro Google, pra qualquer pessoa que faça feijão. Não deve ter segredo, né, gente? Então eu vou levar esse daqui, que essa marca eu compro farinha. Então a farinha boa, o feijão deve ser. Tipo, essa associação que eu faço. Outra coisa que eu quero, gente, é esse açúcar aqui, ó. É açúcar demerara orgânico. Na verdade, açúcar nunca é bom, né, gente? Mas pelo menos é um menos pior, assim. Eu acho que eu vou levar esse daqui. Tem esse de outras marcas, mas eu não conheço, na verdade, nenhuma. Porque é tudo novo pra mim, assim. Eu nunca cuidei tanto da alimentação, a ponto de trocar todos os ingredientes em casa. E agora a gente quer algo mais saudável, sabe? Esse daqui é o demerara e esse é o orgânico. E esse daqui é demerara orgânico. Então acho que eu vou pegar esse, porque ele já tem tudo, né? Agora eu tô na parte de limpeza, gente. E acho que eu vou levar esse Homo Sports aqui, porque me falaram que ele tira bastante o mau cheiro da roupa e tal, o suor. Acho que eu vou levar esse daqui pra experimentar. Eu já tenho o galão. Aí eu sempre compro o refil, que eu acho que fica mais econômico comprar só o refil. E aí a gente pode até mudar a linha a cada litro que a gente usa. Gente, como que um produto custa 30 reais? Me digam, como é que um negócio custa 30 reais? Só que é muito bom, gente. Não tem comparação de Downy com nenhum outro amaciante, não adianta. O favorito do Bruno é esse daqui, ó. Que tá o mesmo valor, mas eu quero levar a linha Sport pra ver se é boa. Ah, eu vi no vídeo da Su, da Suelen, do Casando aos 20, que ela usa toda a linha Sport. E aí, amiga, tô comprando igual você, viu? Eu não sei se vocês acompanham o canal da Su, espero que sim, porque ela é maravilhosa. E eu vi que ela comprou Downy Sports também pra casa dela. Ai, gente, agora tem Downy Natural, coco e menta. Oxi, e agora? Agora eu fiquei em dúvida. Eu acho que hoje eu vou levar o Sports, que eu tô afim de testar, mas depois... Olha isso! Downy Natural, coco e menta. Gente, adorei. Olha que legal. E é mais barato, ó, porque esse Downy aqui, ele tá saindo por R$19,90 o litro. E esse daqui tá saindo por R$16,29 o litro. Gente, ó, fica a dica aí pra vocês. Me contem se alguém já usou esse Downy Natural, que com certeza vai ser o próximo que eu vou comprar. Ó, perfume com essências de origem natural, 0% corante e testado dermatologicamente. Arrasou, Downy. Olha, tem mais coisas. Aqui tem Downy Flor de Romão e Ba... Ai, que susto, moça. Aqui tem o Flor de Romão e Baunilha. Ó. Nossa, que legal, gente. Amei. Amei, amei, amei. Mais um pouco de comida integral. Tô aqui escolhendo macarrão. Acho que eu vou pegar esse, gente. Também não conheço a marca. Gente, não conheço quase nada de marca que eu nunca compro, assim. Então esse daqui tá R$3,49, 500 gramas de macarrão integral. E eu sempre vejo nos ingredientes a parte de... Aqui, ó, ingredientes. Não sei se dá pra focar pra vocês, mas a primeira coisa que vocês têm que ver sempre é aqui, ó. Ingredientes. Farinha de trigo integral. Então realmente é, porque às vezes eles fazem mais com farinha branca do que com a farinha integral em si. Daí é só uma enganação. Esse daqui não. O primeiro ingrediente já é farinha integral. Então podemos levar. Gente, eu amei isso daqui, ó. Cogumelo tricolor e massa alimentícia de sêmula com vegetais. Olha que engraçado isso, gente. Eu queria levar, mas eu não sei se eu vou gostar. E também tá R$10,00. Não tá barato. Então acho que eu não vou levar. Mas olha que diferente. Gente, vocês já comeram isso daqui? Por que que é cogumelo tricolor? É cogumelo mesmo? Porque eu não gosto de cogumelo, mas isso daqui parece macarrão. O que diz aqui? Cadê a parte de ingredientes pra gente? Farinha de trigo enriquecida com ferro. Tomate, empol... Não é cogumelo não, gente. É farinha mesmo. Nunca vi isso aqui, gente. Nunca na minha vida eu vi um negócio desse. Achei super diferente. Se vocês já comerem, me diga se é bom. Porque eu não tô afim de pagar R$10,00 no pacotinho, não. Mas fiquei interessada, viu? Gente, cheguei em casa. E foi isso daqui que eu comprei no mercado. Vou mostrar pra vocês. Sempre que eu chego no mercado, eu agradeço a Deus por termos a oportunidade de comprar, né? As coisas do dia a dia, nossos mantimentos, comida. Claro que eu tento economizar o máximo, mas também a gente não passa fome nem vontade das coisas. Temos uma cachorrinha pra fazer companhia aqui, enquanto eu gravo. Então, o barulho de patinhas é porque ela tá fazendo companhia. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vou começar a mostrar pra vocês daqui, então. É... Macarrão integral, que eu falei pra vocês que eu ia comprar. Arroz integral. E o feijão preto, que eu vou tentar fazer. O açúcar demerara orgânico. E comprei uma tapioca também, porque a gente gosta de fazer tapioca com presunto e queijo. Ou dá pra fazer com outros sabores também. Comprei dois cremes de leite e dois leites condensados aqui. Um milho verde. Aqui eu tenho uma manteiga. Um atum em pedaços. E dois gregos. Esse de mel e esse de morango. Um requeijão light. Um vinagre balsâmico, que eu adoro temperar a salada com vinagre balsâmico. E um mel. Continuando. Comprei duas barrinhas de cereais dessa Whey Grego Bar, que é uma delícia. Essa daqui é de torta de limão. Ó. E essa daqui é de morango. É cheesecake de morango. Sensacional também, gente. Aqui, pãozinho de cenoura. Pãozinho especial de cenoura. Ele é assim, ó. Que gracinha. E pra cá começam agora as coisas que eu comprei pra fazer as marmitas. Batata baroa. Tem gente que chama de outro nome. Talvez mandioquinha. Mas aqui chama batata baroa. E lá na minha cidade também chama batata baroa. Cebola. Tomate. Cenoura. Pêssego, que eu amo de paixão. Beterraba. Batata doce. E maçã. Essas são as coisas que eu comprei assim, de... Em pacotes. Aqui eu comprei um abacaxi. E gente, eu não sei escolher abacaxi. Então toda vez que eu vou no mercado, sempre tem aqueles moços que eles estão repondo os alimentos. Aí eu falo, moço, eu não sei escolher abacaxi. Você me ajuda? Daí ele pergunta pra quando que eu quero que esteja maduro. Daí eu escolhi pra amanhã. Aí ele tirou a folhinha, cheirou a folhinha. E disse que tava pronto. Então se vocês não souberem escolher abacaxi, assim como eu, é só pedir ajuda que sempre o rapaz lá da fruteira do mercado ajuda. Aqui um brócolis. E aqui um bolo de laranja. Esse daqui é sem açúcar. Olha só que legal. Bolo zero açúcar e alto teor de fibras. Paguei um pouco mais caro nele. Eu acho que foi 12 reais. Mas mesmo assim, ainda ficou mais barato do que os bolos que a gente compra em mercado. Então essa daqui é a parte de alimentação. Vindo pra cá, aqui eu comprei salsinha e cebolinha. Vocês chamam de coentro, né? Pra mim isso é salsinha, gente. Eu não sei a diferença também não, tá? Eu compro coentro, mas na minha cabeça é salsinha. Daí eu pico os dois e coloco num potinho e congelo. Coentro ou salsinha. Eu sei que não é a mesma coisa não, gente. Mas, ah, eu não sei a diferença. Então pra mim é a mesma coisa. Aí jardim primavera pra colocar nas marmitas. Ó, já vem vários legumes assim, tipo congelados, né? Mas eles vêm já em cubinhos e tal, bem fácil. Aqui eu comprei carne de gado. A gente já tem bastante carne em casa, então eu não comprei muito. Deu 21 reais, 600 gramas de carne pra estrogonofe. Foi pra isso que eu comprei. Filé de peito desfiado, gente. Aqui, não sei se tem em todos os lugares, mas aqui tem o filé de peito. Ele já vem desfiado. Muito prático. E aqui eu comprei uma bandejinha de filé de peito pra fazer também nas marmitas. Comprei couve picada. Eu não gosto de couve. Eu não gosto de nada refogado. Então eu não como nada que seja quente, cozido, tipo de legume. E o Bruno ama, então eu comprei pra ele, pra fazer pra ele couve picada. Aí aqui eu comprei ovos caipira, alface. E aqui atrás tem uva, um cachinho bem pequenininho, porque sou só eu que como. E tomatinho cereja ali atrás. Agora aqui, gente, tem um Yakult que eu comprei pro Bruno. Ele ama Yakult. E embaixo tem esponjinhas Scott Bright pra lavar a louça, que eu sempre tenho em casa pra repor. Aí aqui eu comprei esse alvejante, que é que boa. Eu sempre comprava o roxo, que é de lavanda. E hoje eu encontrei esse laranja floral aqui. Resolvi comprar pra testar. E também comprei esse Ajax aqui, que ele também é de citronela. Muito gostoso, gente. Muito gostosinho pra passar na casa. Fica um cheirinho, assim, de limpeza. Um cheirinho fresco, assim, sabe? Muito gostoso. Fresh citronela da Ajax. Aí aqui eu comprei esse Protex Man pro Bruno. Ele usa um outro, mas esse eu gostei porque ele é pra barba, cabelo e corpo. Então serve pra tudo, né? Às vezes a gente vai viajar e ele gosta de levar pouca coisa. Então ele leva um desse e já serve pro corpo e pro cabelo também. Já tô dando spoiler que peguei esse Downy. Não me aguentei, gente. Fiquei muito curiosa. Ainda mais que vocês me responderam lá no Instagram que vocês tinham testado e que era muito bom. Então eu peguei esse pra testar. Peguei dois detergentes de coco. Eu só uso de coco sempre. Então eu nunca troco pra outro cheirinho. Eu gosto muito do de coco. O Homo Sports, que eu mostrei pra vocês. E aí eu peguei também, gente, esse Veja Multi Power Fusion de limão com bicarbonato de sódio e álcool. Então essas foram as comprinhas, gente. Olha só. Uh! E aqui está o ticket, gente. Gastei um total de R$347,70 em toda essa compra aqui. Eu achei que não foi tão, tão caro. Achei que até poderia dar mais de R$400,00. Mas foi um preço que eu achei ok, assim, comparado com o preço que eu geralmente pago aqui. Eu sei que em cidades do interior o mercado é muito mais barato, gente. Mas eu moro numa cidade grande, então as coisas aqui, o custo de vida eu sei que é mais alto do que cidade do interior ou cidade menor. Mas, mesmo assim, agradeço muito a Deus por nos dar a oportunidade de trabalhar e ter as coisinhas que a gente quer comprar em casa. E é isso! Vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Agora eu vou guardar isso tudo e continuar o vlog, porque hoje é dia de vlog, então se você ainda não viu, corre no canal que eu tô postando vlog pra vocês e vídeo todos os dias de segunda a sexta, às 11 da manhã. Então eu vou guardar tudo isso aqui e continuar arrumando essa casa, porque a saga de dona de casa não tem fim. Um super beijo, não deixa de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e me seguir lá no Instagram. Até o próximo vídeo! Tchau!